Quem tá apaixonado vem comigo assim Todo dia vivo sempre uma hora a mais Não tem como mudar e nem quero evitar Atropelando os riscos sempre com o objetivo Tudo em nome do amor O vento sopra a chuva, cai nosso amor Não se desfaz, já vivo 25 horas você No inverno ou no calor, pega fogo nosso amor Pois há de enlouquecer nosso prazer O vento sopra a chuva, cai nosso amor Não se desfaz, já vivo 25 horas você No inverno ou no calor, pega fogo nosso amor Pois há de enlouquecer nosso prazer Todo dia vivo sempre uma hora a mais Não tem como mudar e nem quero evitar Atropelando os riscos sempre com o objetivo Tudo em nome do amor O vento sopra a chuva, cai nosso amor Não se desfaz, já vivo 25 horas você No inverno ou no calor, pega fogo nosso amor Pois há de enlouquecer nosso prazer O vento sopra a chuva, cai nosso amor Não se desfaz, já vivo 25 horas você No inverno ou no calor, pega fogo nosso amor Pois há de enlouquecer nosso prazer O vento sopra a chuva, cai nosso amor Não se desfaz, já vivo 25 horas você No inverno ou no calor, pega fogo nosso amor Pois há de enlouquecer nosso prazer O vento sopra a chuva, cai nosso amor Não se desfaz, já vivo 25 horas você No inverno ou no calor, pega fogo nosso amor Pois há de enlouquecer nosso prazer Lindo demais O vento sopra a chuva, cai nosso amor O vento sopra a chuva, cai nosso amor